Música Clássicos da literatura e resumidos para caber no Reels Dom Casmurro Ah, depois eu te ligo que o Paranóico tá chegando aqui Oi, bebê! Tava parlando com quem, Capitão? Ah, com a minha mãe, não começa não, Bentinho Acabei de escutar na rua, quer dizer que eu não parece comigo É só deixar de narrar o ar que você para de... E aqui, ó, o recheio da nossa coxinha, a massa de mandioquinha O recheio, frango desfiado, alho e poró, curry, ó, suculento Música Quer ganhar um e-book gratuito com as minhas receitas? Então é só acessar o link, baixar e degustar Não vai perder, hein? Música 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 Música